Cadê o simulador de imposto de renda? Tá no portal do Participante. Digite no navegador eletros.participante.com.br barra login. Para saber quanto você pode deduzir na declaração completa do imposto de renda, acesse a opção Simulador de Incentivo Fiscal. Insira as informações e clique em Simular. Para aproveitar o máximo benefício fiscal da sua Previdência, confira a dica que aparece na caixinha azul. Precisou? É só clicar que tá no portal. Obrigado.